E aí Oferecimento TVLAR Aqui você é de casa Boa noite, rapaziada! Vamos nessa! Recreio Amazônia no ar! Bora, gente, do ritmo de alegria do recreio! Somos a massa que arrepia O suor que contagia A energia que faz o que? Somos o quê? Somos o quê? Somos marujadas de guerra Bora, bora, bora! Vamos balançar, tremer terra Pra mostrar O melhor ritmo do festival Tem bomba, meu boi! Olha o Saminha, olha o Saminha, olha o Saminha Vai, 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 vai! Dança tribal Toque de ritual É boi-bomba, é marujada de guerra Guerreiros do meu boi-bomba A cadência faz emocionar Percussão, amonia, se ouve no ar Precisão, melodia e amor Somos o quê? Somos marujada de guerra Vamos balançar, tremer o quê? Vamos balançar, tremer terra E pra mostrar O melhor ritmo do festival Vem rua, vem rua na caixinha Bora, boa! Olha o swing do repique E as palminhas? E a galera na palminha? Boa! Isso! Pressão do tambor Agora, agora! Em casa! Vem! Sacode o rock Sai, sai, sai! Boa! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vem, marujada! Marujada de guerra Chegou, rufa, tambor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Marujada de guerra Rufa esse tambor Ora, lei Barbosa! Marujada, oh, oh, oh Na pegada da marujada de guerra Canta, 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 canta aí, Fabiano Vai, vai, vai! Somos a massa que arrepia O suor que contagia A energia que faz meu boi brincar Em marujada Somos marujada de guerra Vamos balançar, tremer terra Pra mostrar Pra mostrar O melhor ritmo do festival Disse a bem a bumba, meu boi Vem, 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 vem Oi, 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 oi Dança tribal Oh, oh, oh Bora, André Toque de ritual É, 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 é Boi Bumba Vem, marujada de guerra Guerreiros do meu boi A cadência faz emocionar Percussão, harmonia Se ouve no ar Precisão, melodia e amor Somos marujada de guerra Vamos balançar, tremer o quê? Vamos balançar, tremer terra E pra mostrar O melhor ritmo do festival Vem, Juan, vem, Juan Vem, Juan, na caixinha Boa, Juan Olha o suminguinho do repique Compasso E a galera na palminha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Pressão, pressão Pressão do tambor Sacode o roca Sai do chão Bora, bora, bora Vai, vai Vem, marujada Marujada de guerra Chegou o rufa tambor Marujada de guerra Rufa esse tambor Marujada Tamo na era, tamo na era Tamo na era, tamo na era Afinada E a primeira foi do caprichoso Luiz Vamos de garantido, rapaziada Bora, Arlen Barbosa Essa daqui a galera conhece E vai dançar em casa com a gente No recreio, bora Agora Deixa a poesia da toada te levar Num eterno mundo de prazer Em parentes é tão gostoso declarar Garante, eu sou feliz por ter você Vem cá, vem cá, vai Vem, bora, Fabiano, vai O sentimento mais sublime desse povo Surge na voz do cocador a ecoar Assim, ó O toque forte da galera arritmada Dos patoqueiros da baixa O toque forte da galera arritmada O toque forte da baixa O toque forte da baixa Garra e emoção Raça e tradição Garra e emoção Raça e tradição Bate mais forte o coração da batucada Contagiando livremente a galera Agora, 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 agora E o batoqueiro é que conduz essa magia Traduzindo em harmonia no batuqueiro E no compasso coração Vê se o cansaço garantido É minha vida Garra e emoção Raça e tradição Garra e emoção Raça e tradição Garra e emoção E o quê? Sangue, suor e paixão Vambora Arlen, vai Pra toda a galera do Boi Bomba garantido Galera vermelha e branca também Vai, Fabiano Neves, canta aí, vai Deixa a poesia da toada te levar Num eterno mundo de prazer E Parintins é tão gostoso declarar Parintins eu sou feliz por ter você Sentimento, 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 vai E o sentimento mais sublime desse povo Surgindo a voz do cantador a ecoar Um toque forte da cadência arritmada Dos batuqueiros da baixa Meu touro branco vem brincar Agora! Garra e emoção Raça e tradição Garra e emoção Raça e tradição Bate mais forte o coração da batucada Oh, 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 oh O tag e ando livremente a galera Rebola, Fabiano, vai rebola E o batuqueiro aqui conduz essa magia Traduzida em harmonia No batuque do tambor E no compasso do coração, ver se o cansaço é garantido É minha vida e meu amor Garra e emoção Raça e tradição Garra e emoção Raça e tradição Garra e emoção Sangue, suor e paixão Bora Arlen, vou Arlen Barbosa no estaclado Vamos embora, vamos embora, vamos embora Acabou o clube na área Acabou o clube na área, que alegria, que alegria Cadê os após aí, rapaziada? Fabiano Neves, boa noite, meu lindão Boa noite, Luiz, que alegria estar de volta aqui no nosso Recreio Poder pegar um pouco desse banzeiro de alegria estar aqui com vocês É uma alegria imensa, realmente A gente poder tocar e fazer o que gosta da vida Que é poder levar nossa cultura para todos os cantos do planeta Cara, que felicidade a gente estar aqui hoje Mais um programa Recreio Amazon Primeiro quero pedir perdão Na última quarta-feira a gente teve que se ausentar Eu estava no interior do estado O Fabiano estava dodói E a gente não fez o programa Mas eu quero agradecer muito ao nosso diretor O nosso produtor Alain, que segurou o timão, é? É timão? O timão do nosso Recreio E conduziu o nosso barco com muita sabedoria Classe e elegância Obrigado, Alain Um beijo, meu queridão Fabiano Neves Deu boa noite para rapaziada que está aí em casa acompanhando o nosso programa Olha, boa noite para você que está aí sintonizado já na nossa TV Mascate Está acompanhando e curte demais o nosso Recreio Sempre embarca aqui na nossa viagem musical Na nossa viagem cultural E ele segue aqui, ó E ritmo acelerado porque nós temos promoção espetacular Para a galera participar com a gente Como é que está essa história da nossa cunha e do nosso pajé? Eu quero primeiro pedir para todo mundo que está acompanhando no Facebook E no YouTube também para compartilhar Para dar o seu like Para curtir o nosso programa Vai lá, compartilha pelo Facebook Dá um likezinho no canal do YouTube Que o nosso programa é transmitido pela TV Mascate No canal do Facebook E também pelo YouTube da TV Mascate Então dá o seu like no YouTube E compartilha aí no Facebook, tá bom? E daqui a pouquinho Agora, vamos conversar, assumir ela? Bora, vamos chamar aqui Vamos chamar logo a minha amiga Pauline Para mim é Polly, tá? Eu prefiro chamar de Polly Boa noite, Polly Meu coração, como é que você está, meu amor? Estou ótima Melhor agora Boa noite para você que está aí do outro lado Fabiano, seja bem-vindo novamente Obrigado Luiz segurou legal aqui Opa, opa, opa Estive acompanhando de longe, ele segurando tudo isso Faça isso não Você sabe que aqui só tem gente maldosa Segurando o timão Segurando o timão Não, aí não Ah tá, estou brincando Segurando o timão Não me empresta aqui teu microfone Que eu quero falar com você Ele segurou legal Segurou o timão aí Segurou o timão Ele segura tudo E com o Fabiano aqui agora Não tem banzeiro que derrube esse barco Graças a Deus Eu quero falar com você que está aí em casa Que ainda não se inscreveu aqui no concurso do recreio Ainda dá tempo Por quê? Porque as inscrições foram prorrogadas Muita gente confusa aí Com o bazar que estava acontecendo Era informação do bazar Era informação do concurso Então agora tudo separadinho Tudo bonitinho para você Manda a sua foto Ou o seu vídeo Para o 98292-8008 Repete aí rapidinho 98292-8008 Está aparecendo aqui na telinha Esse é o número que você vai mandar O seu vídeo ou a sua foto Para participar do concurso Essa é a primeira fase do concurso Segunda fase Se a sua foto ou o seu vídeo for selecionado Você vai vir aqui Fazer uma apresentação junto com os meninos Mostra aqui para ele Vem toda na sua indumentária aí De Cunhamporanga ou de Pajé Cunhamporanga 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 ou Pajé Vem aí capricha na indumentária Vem fazer sua apresentação Uma apresentação bem rapidinha E se você se destacar nessa apresentação Você leva uma viagem para a cidade maravilhosa Para o Rio de Janeiro Gente, que tudo Ganhar uma passagem Fazer uma viagem assim Sem tirar um real do bolso Não é demais? Pauline, agora me tira uma dúvida Quem já foi Cunhamporanga? Pode participar dessa promoção? Como é que fica? Por favor Não é Pauline É Poli Por gentileza Tá bom? Vamos para a Poli agora Poli Olha, se tiver na ativa Não pode, né? Não pode participar Se for garantido Se for garantido o caprichoso Tem alguma distinção de cor? Não tem problema Pode ser garantido Caprichoso Não se preocupe Que ninguém vai puxar Que é do garantido Não Aqui a coisa é séria Vai ter uma bancada de jurados E o que vai contar mesmo É o seu carisma É a sua apresentação A sua energia Faz aqui a sua apresentação Ensaia bonitinho Vem para cá Cruza os dedos Coloca a família aí Para torcer para você Curtir, compartilhar E no final Só fazer as malas Olha só que legal Então você Que quer participar Vai entrar em contato No número 98292 8008 Tá facinho, hein? Anota aí Manda para a gente Você pode mandar o seu vídeo Inicialmente E a produção vai separar Vai separar Vai fazer a primeira seletiva Exatamente E você vai ter A chance de poder participar Aqui no palco rapidinho Uma apresentação rápida Para os nossos jurados E quem sabe conseguir Embarcar para a sua Cidade maravilhosa Olha essa coisa boa Isso mesmo Maravilhoso Então eu vou devolver aqui O microfone para ele Que segura o Tchan Que segura o Leme Que segura tudo E tchau Obrigado, Pauli Obrigado pelo carinho Tá bom? Mas cuidado Pelo amor de Deus Fabiano Neves Chegou o momento Que a gente vai passar Agora no nosso programa O clipe do Grupo Caboclo E está um sucesso Que está maravilhoso Está um sucesso Curte aí, meu diretor Solta o nosso clipe Levanta a mão aí Quem está querendo ouvir Esse batuque da mata Levanta o copo Faz o brinde Pede mais uma cerveja Bem gelada Chama a mulherada E a rapaziada Quem está solteira E quem estiver com a namorada Simbora, rapaziada Uma batida diferente Com o Grupo Caboclo Vamos, né? Vem Sentir o som dessa batida diferente Sentir seu corpo remexer independente Quando a perna se balança Ela já se entregou E quer dançar Vem E conhecer o som que rola na floresta Aprende de mansinho sem ter pressa É muito fácil É só deixar fluir E se entregar a esse amor Vem amar Sentir esse calor Vem dançar Ao toque do tambor Mexe que remexe Requebrando no gingado Dessa dança Que transpira no ar Vem amar Sentir esse calor Vem dançar Ao toque do tambor Mexe que remexe Requebrando no gingado Dessa dança Que transpira no ar Levanta a mão aí Quem tá querendo ouvir Esse batuque da mata Levanta o copo Faz um brinque Pegue mais uma cerveja bem gelada Chama a mulherada E a rapadeada Quem tá solteiro E quem tiver com a namorada Levanta a mão aí Quem tá querendo ouvir Esse batuque da mata Levanta o copo Faz um brinque Pegue mais uma cerveja bem gelada Chama a mulherada E a rapadeada Quem tá solteiro E quem tiver com a namorada Simbora rapaziada Uma batida diferente Com o grupo cabocos Oné Vem Sentir o som Dessa batida diferente Sentir seu corpo Remexer independente Quando a perna se balança Ela já se entregou E quer dançar Vem Me conhecer o som Que rola na floresta Aprende de mansinho Sem ter pressa É muito fácil É só deixar fluir E se entregar A esse amor Vem amar Sentir esse calor Vem dançar Ao toque do tambor Veste que remexe Requebrando no gingado Dessa dança Que transpira no ar Vem amar Sentir esse calor Vem dançar Ao toque do tambor Veste que remexe Requebrando no gingado Dessa dança Que transpira no ar Levanta a mão aí Quem tá querendo ouvir Esse batuque da mata Levanta o copo Faz um brinde Pegue mais uma cerveja Bem gelada Chama a mulherada E a rapadeada Quem tá solteira E quem tiver com a namorada Levanta a mão aí Quem tá querendo ouvir Esse batuque da mata Levanta o copo Faz um brinde Pegue mais uma cerveja Bem gelada Chama a mulherada E a rapadeada Quem tá solteira E quem tiver com a namorada Vamos de música Vamos de música Recreio Amazônia Bora Arlen Barbosa Bora Fabiano Neves Começa cantando Essa aí que cê sabe Vamos simbora Vamos simbora Vem do Palmares Vem da Francesa Joga barranco Chega forte Como correnteza Vem das terras altas Terra firme É o povo festeiro Da ilha É o povo que arrepia Se chover É a alegria É o povo Da camisa azulada Da terra do boi Da festa do boi É o povo caprichoso Eita povo orgulhoso Vai Luiz Raça que vibra Que chora Que canta feliz E não larga esse boi Negro Peludo é tudo Meu boi é brinqueiro Feito de amor Amar Amar Quem sou Torcedor O meu amor Meu amor Meu amor por ti sempre será Vai vai Amanhã Não me chama não espera De manhã Amanhecendo com a galera Andando pela rua com o meu amor Do outro lado caprichoso Vai Luiz Vai Luiz Vão tomando no tambor Amanhã Vamos chamar da minha espera De manhã Amanhecendo com a galera Andando pela rua com o meu amor Do outro lado caprichoso Maruj Vem 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 Danço de cunha Danço de pajé Eu sou artista levantador Sou até a primeira Bora Arlen Barbosa Vamos embora Vamos embora É o povo festeiro da ilha Alô Parintins Vem do Palmares Vem da Francesa Toca barranco Chega forte Como correnteza Vem das terras altas Terra firme É o povo festeiro da ilha Vem É o povo que arrepia E se choverá alegria É o povo da camisa azulada Da terra do boi Da festa do boi É o povo caprichoso Eita povo orgulhoso Vem Raça que vibra Que chora Que canta feliz E não lague esse boi Negro veludo É tudo Meu boi é brinquedo Canta Fabiano Canta Fabiano Amar Quem sou Torcedor O meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Por ti sempre será A vida inteira Amanhã Não me chama Não me espera De manhã Amanhecendo com a galera Andando pela rua Com o meu amor Do outro lado Caprichoso Vou tomando uma Vou tomando duas Sou o que quiser Danço de cunha Danço de pajé Sou artista levantador Sou até presidente Tudo nesse boi Vou tomando uma Tomando duas Sou o que quiser Danço de cunha Danço de pajé Eu sou artista levantador Eu sou até Bora Arlen Bora Arlen Vai Vem no nosso recreio Vem na TV Mascate Rapaziada Segura um pouquinho aí Depois do intervalo Tem mais o que Fabiano Neves Daqui a pouquinho O nosso recreio Continua balançando Por aqui Com muita cultura Com muita toada Segura aí Valeu rapaziada Até daqui a pouquinho O verão chegou E a TVlar Tá demais As ofertas Estão quentura de bom Em dez vezes Sem juros Nos cartões de crédito Ou doze vezes No crediário TVlar Condicionador de ar Consul Eficiência energética A Parcelas de R$ 122,90 Refrigerador Consul Com 334 litros Parcelas de R$ 179,90 Smartphone Nokia C2 Com tela de R$ 5,7 Parcelas de R$ 69,90 Roupeiro de mobile Com espelho central Parcelas de R$ 85,90 Empréstimo pessoal TVlar É dinheiro na mão Agora a dinâmica Cidade Nova Está ainda mais completa Com uma linha De utilidades Cama, mesa e banho E ofertas Que cabem no seu bolso Uma variedade De móveis Com qualidade dinâmica Localizado no cruzamento Da rua Rouchinol Com a avenida Noel Núteros Com estacionamento Exclusivo Siga-nos Nas redes sociais Faça-nos uma visita E surpreenda-se Dinâmica Sua casa completa O Grupo Chibatão Participou juntamente Com associados da ATP Associação de Terminais Portuários Privados E Ministro da Infraestrutura Taciso Gomes de Freitas Para autorização de terminais de uso privado Para ampliações, perfil de carga E aumento da capacidade O administrador do Grupo Chibatão Senhor José Ferreira de Oliveira Senhor Passarão Mais uma vez Consolida seu compromisso Com o desenvolvimento da região do Brasil Firmando o contrato com o Ministério da Infraestrutura Onde a finalidade é ampliação e crescimento Para superar os desafios logísticos no Amazonas Afirma o senhor Passarão Que com muito esforço, trabalho, competência e dedicação Revolucionou o segmento de logística portuária Garantindo que a Amazônia Patrimônio de todos nós Vencesse os desafios das grandes distâncias Assim contribuindo com a geração dos empregos Em nossa região Estamos de volta, estamos de volta com o nosso programa Recreio Amazônia E agora nós vamos bater um papo Com um cantor amigo nosso do Grupo Caboclo E amigão do Fabiano Neves Muito amigo mesmo Que é o meu amigo e irmão Patrick Herbert Alô Patrick, você está aqui com a gente irmão? Fabiano, afasta só um pouquinho para trás Fala Luiz Carlos, irmão Boa tarde Luiz Carlos, boa tarde Boa tarde Fabiano Neves Que saudade de você, meu amigo Igualmente Patrick, igualmente Que bom vê-lo também por aqui Obrigado por estar com a gente Seja sempre bem-vindo ao Recreio Obrigado, obrigado É uma satisfação muito grande, viu rapaz Ontem eu encontrei o Luiz Carlos ali na Amadeu Teixeira Fiquei emocionado quando eu saí do Amadeu Teixeira Tu sabe que eu te amo, né Lino? A gente não precisa ficar rasgando folha assim não Senão eu vou te confiar de nós dois, pô É porque eu estava trabalhando na FVS Aí ele foi fazer o teste lá para o Covid Que ele é levantador de toada em 50 bois Quase todos os bois de humanagem O levantador de toada é o Patrick Se não for em todos, né? Hoje a gente faz no Clamor Deixa eu pegar a pucelinha rosa do Clamor Hoje eu só amo do boi lá E eu sou levantador no Galante também Lá no meu boi carinhoso também Que eu sou apresentador Parece que você é um levantador lá também Carinhoso Eu vou lá fazer back, cara Backbox Tá certo Patrick, mas a gente entrou aqui no nosso programa Para bater papo contigo Sobre um acontecimento que teve agora Com um boi daqui de Manaus Eles que estão preparando para essa live do Governo do Estado Uma live que está sendo super articulada Com uma estrutura super grande E a gente queria saber de você O que aconteceu com a rapaziada do Clamor de um Povo, Patrick Ele que está aí ainda, meu diretor Fala para a gente Rapaz, é uma coisa muito... A vida é estranha, né? Enquanto a gente está... Todo mundo lá no Amadeu A gente fazendo o teste do Covid Infelizmente a casa dos presidentes lá no Capo Salles pegou fogo, né, cara? Perderam quase tudo E nesse exato momento dos caras Eles estão lá trabalhando para poder apresentar um boi top Hoje lá na live da Secretaria, viu? Entendi Cara, a gente se comove muito com essa questão Porque a gente sabe o quanto é difícil, né, Fabiano Neves? Nossa De fazer uma apresentação de grande porte Com penas, com, enfim, acessórios, adereços São caros, né? São muito caros hoje, né? Por exemplo, aqui na cabeça do Andrew Tem no mínimo, no mínimo, no mínimo os R$ 800 E aí a pessoa fala aqui Tudo isso Pois é, é caro Cada pena ele faz uns R$ 100, vai rápido R$ 150 Se tu comprar de R$ 100, eu compro R$ 100 Tá? Imagina, imagina as fantasias de Cunhamporanga, de Pajé Que levam muito mais acessórios Mais penas ainda, né? E de repente, aconteceu um episódio desse E a gente realmente fica entristecido Mas a gente abre também, Patrick, aqui A TV Mascate Para que nós possamos fazer uma campanha Chamar outras pessoas que têm em casa Fantasias, indumentárias Que tenham acessórios, penas E que possam contribuir E de repente entrar em contato Com a galera do Clamor de um Povo Não é, Luiz? É, Patrick Fala pra gente como é que faz Pra quem quer ajudar Galera, pra quem quer ajudar Eu disponibilizei meu WhatsApp pessoal O 9351-3956 Meu diretor, coloca esse número aí Por favor Fala devagar, Patrick Vai WhatsApp 9351-3956 9351-3956 9351-3956 Nós vamos ficar falando sobre esse número aqui, Fabiano No nosso programa todinho Coloca ele aí, meu diretor 9351-3956 Tá bom? Se você quiser ajudar Tá aí, ó Boa, Patrick Te amo, lindão Boa 9351-3956 9351-3956 Por favor Você que faz parte De alguma agremiação Que quer ajudar Entra em contato com o Patrick Que o Patrick tá organizando Toda essa fase Apaseada aí Do Clamor de um Povo É isso, Patrick? As pessoas As pessoas Mas porque não dá O contato Do pessoal lá Da casa É pelo pequeno fato De que eles estão Com a cabeça muito Já conturbada E trabalhando muito Então a gente fez Algumas equipes Pra reunir O que a gente conseguiu De alimento Roupa Graças a Deus Eu já consegui Dois colchões E duas camas Agradecer ao pessoal Do hotel Vou já lembrar o nome Eu vou participar É muita coisa Mas trate de lembrar Trate de lembrar E diga pra gente Que a gente vai ter O maior prazer Em falar aqui também Patrick, irmão Então a gente te deseja Boa sorte Sucesso no seu trabalho Nas apresentações Nas várias apresentações Que você vai fazer Nesse festival Que vai ser maravilhoso Eu também vou fazer parte Junto com o grupo Caboclos Do Boi Bumbá Carinhoso Fabiano, infelizmente Vou estar com o meu Boi Bumbá Corre Campo Eu sou amo do Boi Corre Campo Meu Deus do céu Esse homem vai estar em tudo E aí A gente te deseja Muito sucesso Muita saúde Conte com a gente Com o Fabiano Neves Com o grupo Caboclo Pra ajudar também Com o clamor de um povo Tá bom? Assim que a gente Acabou com o programa Vamos entrar em contato Vamos ver como a gente Pode também ajudar Dispulizando as nossas redes sociais Pra movimentar uma campanha Em prol dessa rapaziada Que faz um trabalho maravilhoso Aqui com a cultura Da nossa cidade Tá bom? Um abraço meu amigão Valeu Aonde ele vai é confusão A mulherada Tá em cima Tá em cima Adoidado Esse rapaz aí É complicado Um beijo na muleira Valeu Patrick Um beijo no teu coração Nós estamos juntão Olha Luiz Luiz Se eu soubesse Que o Patrick ia voltar Pra mandar um beijo Pro Juan A gente não tinha A gente não tinha dito Pra ele voltar Meu Deus do céu Vamos trocar de lugar Vamos chamar pra vir Que bateu papo com a gente A minha amiga Polly De novo Que tá linda E maravilhosa Vem pra cá Polly Vamos começar agora Sendo a nossa querida TV Mascate Como é que tá a programação Como é que tá tudo Olha Arrasou Pronto Meu coração é grande o suficiente Pros dois Pronto Já que cabe nós dois Então tá tranquilo agora Agora eu vim falar Da programação da TV Mascate Que tá demais Todo dia a gente tem Um programa diferente Começando no domingo Tem o Conexão Gospel Logo de manhã Pra você iniciar aí A sua semana Com espírito manso Zenha Levando o pensamento a Deus Tem o Conexão Gospel Às 11 horas da manhã À noite tem a transmissão Do culto da Ieadã Igreja Assembleia de Deus Logo na segunda-feira Tem o Palco Amazônia Um programa super cultural Que traz aqui Gente da Terra Pra mostrar seu talento Na terça-feira Pra você que gosta de brega De arrocha De forró Eu gosto Eu gosto Não vou mentir Tem o Bernardo aqui Fazendo uma festa Toda terça-feira É uma festa aqui Na quarta-feira Tem vocês Tem o Recreio Amazônia Quinta-feira Placar geral Pra você ficar Por dentro de tudo Que rola no mundo Que rola no mundo Dos esportes Com o homem mais lindo Da TV Mascate E dançarino Que tem um fã-clube Maravilhoso Inclusive Acho que é maior Do que o nosso chefe Tenha cuidado Robson Que a gente nunca pode Ofuscar o brilho Da nossa estrela maior Por favor É verdade Um beijo Robson Até amanhã Te espero aqui Sexta-feira Tem o Mega Fight O programa Que coloca aí você Atualizado De tudo que rola No mundo Da luta E aqui em Manaus Tem muita luta Volta e meia A gente tem um evento Aqui no CTHD Um evento de luta E sempre bomba Galerinha aqui de Manaus Gosta de MMA De luta Eu inclusive Vou amanhã Na Companhia Atlética Que tá voltando jiu-jitsu Eu sou faixa preta Também de jiu-jitsu Vou voltar Olha Que tudo E pra finalizar Eu quero deixar Um número aqui pra vocês Que é o 982-92-1010 Esse número é pra quê? Você tem uma denúncia Tem uma pauta Quer que o jornal O News Porque aqui a gente tem O jornal também Além do jornal impresso Tem o jornal Que é passado aqui No Facebook No Youtube Você tem uma denúncia Tem uma pauta Quer fazer um apelo Chama a gente Chama a equipe Do News A equipe de reportagem Vai aí no seu bairro Na sua comunidade Mostrar a sua necessidade Cobrar o que precisa ser cobrado E quando você alcançar E êxito na sua petição A gente volta Pra mostrar Que tá tudo certo Sucesso Polly meu amor Muito obrigado Que programação top Parabéns Polly E novidades estão por vir Olha aí Novidades estão por vir Mas assim que eu puder falar Eu venho aqui com vocês Perfeito Vai voltar Vai voltar forte Inclusive vai ser na área externa Não vai ser mais no restaurante Vai ser na área da piscina Com uma superprodução Do grupo Caboclos E a rede A cor Obrigado a todos os amigos Do Novo Hotel Manaus Vamos embora meu diretor Aí tem Tu enxerga Grande Alciro Então Alciro vai estar Na Angutã Música ao vivo A partir das 19 horas Lá na rua Mar Glacial No conjunto Galiléia Olha rapaz Na casa da minha mãe Na casa dos vizinhos Lá do Nil Alciro Neto Estamos juntos Próximo meu diretor Eita é muita coisa Quinta-feira Dia 19 Happy Hour Lá no Ibiza Aeroporto Vai ter de novo O grupo Caboclos Traga a sua família Vem comemorar Uma noite Com muito boi bombar E muito hambúrguer Bora nessa meu diretor Sexta-feira Olha aí a Fabiano Neves Tu consegue enxergar daí? Marromeno Marromeno Então bora Cateto da Toada Lá no Parintins Burger Dia 20 A partir das 19 horas Tem a minha rapaziada Meus amigos Do Cateto da Toada Meu brother Robson Roberto Lá do Chefão E do Parintins Burger Grande abraço Estamos juntando Inclusive eu passei lá Pra fazer Pra dar um tapa No Visu Vamos nessa meu diretor Sábado O grupo Caboclos Vai estar na feijoada Dos amigos do pagode Alô Máriozinho Estamos juntos irmão É lá Na Chácara Oasis Lá no conjunto Águas Claras Próximo à Avenida das Torres Vai ser 40 reais A feijoada E vai ter grupo Caboclos De meio dia Às 15 E depois De muito pagode Com os amigos do pagode Vamos nessa meu diretor Encerrou Olha Mas no dia 18 também Luiz Dia 18 Sábado é isso? Não Dia 18 Hoje é dia 18 Aliás Sábado agora Sábado próximo Nós teremos lá no Paraíso Tarumã Também Leonardo Castelo Lançando seu primeiro CD Então olha só Então vamos lá Vamos lá Sábado agora Sábado agora No Paraíso Tarumã Leonardo Castelo Lançando seu primeiro CD Isso aí A partir de que horas Tu sabe? Olha A partir das 5 da tarde Ele vai estar fazendo A programação dele E olha Vai ser espetacular Ele preparou uma super estrutura Também Se aproxima também O TBT Do Arlindo Neto É O Arlindo Neto Dia 28 É na outra semana E no dia 18 Lá de setembro É porque a galera Já está vendendo as camisas Entendi Lá no dia 18 de setembro Por isso que eu confundi agora há pouco Terá também A feijoada do amo Do boi caprichoso Prince do boi Prince do boi Quem quiser adquirir camisas Quem quiser adquirir ingressos Vocês já podem procurar Na própria página Ou no Instagram Do seu artista Você está na dúvida aí Pode ser na página do Leonardo Pode ser também do Prince do boi E também do Arlindo Neto Que eles já estão anunciando Esses eventos Que serão os próximos Beleza E em setembro Nós vamos viajar Tá bom? Caboclo dá um tempo de Manaus Vai para Bahia Vai para São Paulo Vem para Manaus E volta para São Paulo De novo E vamos aventurar Fica aí comigo? Me leva no case Pelo menos Me leva no case Fabiano Me fale um pouco Como é que você está Meu queridão Me diga aí Olha agora Agora graças a Deus Já recuperado da dor Principalmente Infelizmente A visão do lado direito Ficou comprometida Eu tive esse comprometimento Devido Um descolamento de retina Depois um glaucoma Enfim Se agravou Mas eu quero agradecer A todos os amigos Que mandaram mensagem De carinho E estiveram do meu lado Fazendo orações Nossa Eu nunca me senti Tão amado Em toda a história Da minha vida E eu quero agradecer As mensagens De todos vocês De vocês Do caboclo De meus amigos E todos os artistas Enfim Meus familiares Que estiveram do meu lado Minha namorada Muita gente Luiz Eu quero agradecer A todos aqueles Que de alguma forma Tentaram contribuir E tentaram amenizar Esse momento difícil Que eu passei Mas graças a Deus A gente toca a vida Como pode Deus é tão bom Com a gente Que ele nos deu Dois olhos Exatamente E esse daqui Fecha um E o outro Vai-te embora Esse daqui É pra caminhar E eu vou falar Uma coisa pra tu Quando é que vai voltar A cantar Quero saber isso Já estou de volta Já estou de volta Cantando Não tenho nada Programado agora A não ser Com o Boi Corre Campo Mas são dois versos É mais rápido Do festival Que vai ter agora Dia 22 E no dia 29 Eu vou estar cantando Na live Com o Boi Corre Campo É como o amo do Boi Fabiano Neves Então bora um pouco papo Vamos cantar Que a rapaziada Quer ouvir a gente cantar Vamos nessa Arlen Barbosa Mande bala Meu fio Eita Bora gente Alô André Bora meu lindão Bora meu lindão Quer cantar? Vou no banzeiro Desse rio Navegar Alô Kelly Os olhos contemplam a floresta Meu canto é resistência Me liberta O som da batucada No meu peito Me faz viajar Agora, 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 agora Bora, bora Inês Amor Eu vou feliz Vou brincando de boi Nos quatro cantos do Brasil Eu sou vermelho Sou o quê? Sou carioca Bora de salva Mano, vem, seu mano Vem, vem Sou gaúcho lá dos pampas Eu sou vinha Eu sou paulista E cheguei pra agitar Eu sou mineiro E bem quietinho Vou chegar Agora Sou no nordeste brasileiro E nesse boi Quero brincar Sou o quê? Eu sou da baixa Eu sou do norte Agora canta em casa, vai Essa turma da peste É, eu vou cantar Bora, 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 bora Garantido Garantido é minha paixão Garantido é bem mais campeão Garantido é minha paixão Garantido é bem mais campeão Vermelho é nossa cor Sou rumo do torcedor Meu orgulho é vermelho Sou garantido Bora no nosso recreio em casa Dançando a fosta e o sofá Alô, Ivo Meirelles Tamo chegando, hein? Barbroma Vou no banzeiro desse rio navegar Os olhos contemplam a floresta O som da batucada No meu peito me faz viajar E nesse amor, Fabiano? E nesse amor Eu vou feliz, vou brincando de boi Nos quatro cantos do Brasil Eu sou vermelho, vem somando Sou carioca, tem a ginga do... Aí sim, eu sou gaúcho Lá dos pampas vão chegando Eu sou paulista e chegando Eu sou mineiro e bem quietinho Sou do nordeste brasileiro Puxa o fole E nesse boi quero brincar Eu sou da baixa, eu sou do norte Nessa tomada perra é cheia Eu vou cantar Vim, vem, vem, vem Canta aí, canta aí Garantido é minha paixão Garantido é bem mais campeão Foi garantido é minha paixão Garantido é bem mais campeão Garantido é bem mais campeão Garantido é minha paixão Garantido é bem mais campeão Garantido é minha paixão Primeiramente a companhia atleta Nós dois queremos agradecer Quero agradecer imensamente a eles Agradecer também ao meu amigo Robson da Parintins Burger Do Chefão Barbearia Alô Robson Mandar um forte abraço Para o Michel da Casa de Carne Senhor Bife Um beijo no coração De toda a rapaziada lá Do Senhor Bife, tá bom? Você, Fabiana Quer agradecer a quem? Eu quero agradecer Principalmente a vocês Que tocaram esse barco Nos dias que eu tive ausente Estamos juntos Lógico, com maior sucesso Com maior vigor Levando o astral Que o Recreio merece Tocando a nossa cultura popular Podendo levar em frente Esse projeto maravilhoso Podendo trazer atrações musicais E é lógico O grupo Caboclos Que teve aqui todo o carinho Todo o respeito e dedicação Com o programa Recreio E graças a eles Hoje a gente está aqui Tocando esse barco Quero mandar um super beijo também Para a rapaziada Do Novo Hotel Manaus Da Rede Acore em geral E vai avisar que daqui a pouco Nós estamos chegando No Novo Hotel Para fazer aquele super show bacana E amanhã nós estamos No Ibis Aeroporto Um beijo rapaziada Fabiano Neves Infelizmente tudo que é bom Dura pouco É verdade E a gente vai ter que dar Tchau para todo mundo Obrigado por você Ter acompanhado o nosso programa Ter curtido, comentado Compartilhado Esse Recreio Amazônia Que foi feito com muito carinho Para todos vocês Tá bom? Até uma próxima oportunidade Vamos cantar para subir Meu lindão Bora Grande beijo para todos Que estão ligados aqui Pela TV Mascate Acompanham toda a programação Não esquece Compartilha esse programa E leva a nossa cultura Popular à frente Vamos lá? Tu consegue cantar Já a bateria diferente? Bora Se eu souber Eu acho que eu já sei uns pedaços Vem comigo Arlen Barbosa Eu gostei Assim ó Tá bom? Vem Vem Sentir o som dessa batida Diferente Sentir seu corpo Remexer independente Quando a perna se balança Ela já se entregou E quer dançar Vem Reconhecer o som Que rola na floresta Aprende de bancinho Sem ter pressa É muito fácil É só deixar Alô Suzy Como é que é agora? Vamos Muito obrigado pelo carinho Vem dançar Sentir esse calor Vem dançar Desce 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 É prova Levanta a mão aí Quem tá querendo ouvir Esse batuque da mata Levanta o copo Faz o brinde Pede mais uma cerveja bem gelada Chama, chama Chama a mulherada E a rapaziada Quem tá solteiro E quem tiver com a namorada Levanta a mão aí Quem tá querendo ouvir Esse batuque da mata Levanta o copo Faz o brinde Pede mais uma cerveja bem gelada Chama, chama Chama a mulherada E a rapaziada Quem tá solteiro Que tiver com a namorada Isso aí é Grupo Caboclos Com a batida totalmente diferente Toada top do Grupo Caboclos Bora Fabiano Vem Sentir o som dessa batida diferente Sentir seu corpo remexer independente Quando a perna se balança Ela já se entregou e quer dançar Vem Vem conhecer o som que rola na floresta Assim ó, aprende de mansinho sem ter pressa É muito fácil, é só deixar fluir E se entregasse Vem sentir Vem amar, sentir esse calor Vem dançar ao toque do tambor Mexe que remexe, requebrando no jingado Dessa dança que transpira no ar Vem amar, sentir esse calor Vem dançar ao toque do tambor Mexe, remexe, desce, vai Levanta a mão aí quem tá querendo ouvir Esse batuque da mata Levanta o copo, faz o brinde Pede mais uma cerveja bem gelada Chama, 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 chama Chama a mulherada e a rapaziada Quem tá solteiro e quem te vê com a namorada Levanta a mão aí quem tá querendo ouvir Esse batuque da mata Levanta o copo, faz o brinde Pede mais uma cerveja bem gelada Chama a mulherada e a rapaziada Quem tá solteiro e quem te vê com a namorada Arley Barmosa Valeu rapaziada, muito obrigado Tchau, 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 tchau Valeu Recreio Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí